Galera, vocês lembram de um jogo que tava gratuito durante um tempo na Xbox Live? Por um erro da própria Xbox Store, ele não era pra tá gratuito, não era pra ter sido lançado, eu cheguei a fazer vídeo e tive que retirar, então. Agora ele foi lançado, que é Yung Yung Cookstar, a desenvolvedora me mandou uma chave, né? Eu tirei o vídeo e eles, gentilmente, me inseriram uma chave pra mostrar o jogo pra vocês aí e também vocês poderem apreciar o jogo de alguma maneira, tá? O jogo é 1000G, tem 37 conquistas, não é nada difícil também, é um jogo bem fácil, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês desde o comecinho, beleza? É um joguinho de QTE, tá? Você vai apertando os botões e vai fazendo os analógicos se mexerem. Tem várias dificuldades aqui com o jogo, tá? Relaxado, sem pressão, profissional e estrela da culinária. Nada que seja difícil também vocês jogarem. O jogo tem um tutorial imenso, logo de cara, ó, você aperta o A e você mexe com o direcional. Vamos lá, ele vai falando ali o que tem que fazer, você segura o A e depois solta lá embaixo, ó. Beleza? Analógico. É mais pra galerinha, mais infantil mesmo, né? Eu acho que não tem gênero pra jogar isso aqui. E acho que como é um jogo único no mercado, né? Nunca vi outros jogos parecidos. Você vai pegando nota nos pratos que você faz, aí você vai ganhando as conquistinhas. Pronto. Passamos a primeira etapa, vamos pra segunda. Movo direcional, pra cima e pra baixo. Eu acho legal porque é dos mesmos produtores do Kokimama, que é um jogo bem famoso de Nintendo Wii, Nintendo Wii U. Acho que teve a versão pro Switch, se eu não tô enganado. É claro que era mais divertido jogar com aqueles controles do Wii, né? E do Wii U. No analógico aqui não vai ter tanta emoção assim. Mas é divertido jogar com a família um jogo assim. Ferenentão, né? Só tem muito jogo violento no mercado, né, cara? E pra galera que busca conquista, especialmente por rewards, dá pra fazer uma por dia aí. Claro, pega o jogo em promoção, não precisa pegar o jogo no lançamento, né? Chacoalho analógico, vamos lá. Mas é que eu não sei fazer nada na cozinha, cara. No jogo aqui eu domino, ó. Resfria até firmar. Vamos lá. Eu achei bem legal a ideia da produtora, né? Essa aqui é a parte A, quando tiver o reloginho contando. Eu achei bem legal a ideia da produtora em relação a um game. Bem diferente no mercado. Nunca vi nada parecido. Parece um Buxa Movie, né? Pra galera que gosta de The Sims e jogos de gerenciamento assim, doméstico. Vai curtir esse jogo. Você fica concentrado ali, né? No botão, cara. Loucura, né? Ah, essa daqui é legal. Essa daqui você tem que temperar as coisas. Agora, isso já mostrou másteria. Achei de tempo. Ae! Muito bom! Concluída! Os desenhos são bem vibrantes assim, bem para a criançada. Você chamou isso comida? Ok, então eu. Ficou de trabalho. É o Jacquin, aquele lá. Isso aqui é a Paola. Está com brinco de laranja. Uhul! E aí a gente vai, galera. Tem várias técnicas, várias receitas. Tem aqui habilidades que você possa cumprir também. Você vai aprendendo várias receitas. Você vai participando de torneios. Vai criando utensílios de cozinha também, né? Para montar aí a sua bancadinha favorita. É um jogo bem simples, mas bem funcional. Espero que vocês tenham curtido a sugestão de gameplay. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui!